Fala, galera! Alexandre Grieco, da imobiliária Luiz Imóveis. Somos especialistas em região oceânica, principalmente praia de Piratininga, nascido e criado aqui, inclusive nessa rua, galera. Prazer trazer essa casa aqui pra dentro da casa de vocês. Espetacular residência. Casa linear, são três quartos, sendo uma suíte com closet. Toda modernizada, retrofit. O arquiteto aqui foi muito feliz. Chega pra cá, galera. Primeiro falar um pouquinho da localização. A gente tá no meio da praia de Piratininga, a parte mais nobre. Restaurante Maria da Praia tá aqui na esquina. Estamos a pouquíssimos passos da areia. Ponto de ônibus aqui perto, mercado, enfim. Logo que você chega na casa, lembrando, essa casa foi toda modernizada, ela tá um espetáculo. Vocês vão ter o prazer de ver. Portão duplo, então não fica um carro atrás do outro. Lembrando que aqui, ó, nós temos um acesso pra carro. Então cabem pelo menos uns seis, sete carros, mas aqui você consegue colocar três. Gosto muito de falar de paisagismo, já dá aquele up na casa. Gosto muito de falar de trabalho de 3D. Se você reparar essa fachada, o arquiteto foi muito feliz. Ele fez uns trabalhos de movimentação aqui, belíssimos, sem contar a qualidade dos materiais. Aqui nós temos as janelas, todas em PVC, porcelanato, pastilho em 3D. Porcelanato muito bonito no chão. E aqui, ó. Deixa eu fechar, pra gente sofrer aquele impacto juntos. Porta pivotante, fechadura eletrônica. A gente se depara com isso tudo aqui, galera. Tô exagerando? Falei pra vocês, né? Casa com uma pegada super moderna. Muito gostosa. Bem espaçosa. Uma casa confortável. Terrenos são 360 metros quadrados. É o padrão da praia de Piratininga. É o máximo que aqui tem. Esses ambientes integrados, eles se comunicam muito bem. Dá uma olhadinha nesse granito aqui, ó. Espetacular, né? Aquela ilha que a gente sempre sonhou. Sem contar inúmeros armários planejados. Trabalho de iluminação aqui. O arquiteto, ele foi muito feliz. Mais uma vez falando com vocês. Uma super sala de jantar. Se precisar, coloca até uma mesa maior. Aqui nós temos uma sala de TV. Mas parece uma sala de cinema, pelo tamanho do sofá, tamanho de televisão. Trabalho de teto, ripado lá. Toda a marcenaria. A casa, ela foi muito bem planejada, galera. E lá atrás ainda tem um super área de lazer. Trabalho aqui de teto. Tem as luzinhas aqui, os balizadores. São três quartos, sendo uma suíte aqui no corpo da casa. Lá atrás tem um anexo muito bacana para um filho, para um pai, alguma coisa do tipo. Bancadas nobres. Azulejos em 3D. Olha os quartos, o tamanho desses quartos. Essa suíte aqui. Eu vou mostrar para vocês o visual ali. Mas primeiro vamos ver o closet. E o super banheiro. Aqui nós temos uma portinha, que você consegue isolar os ambientes. São em três folhas. Proporciona esse vão bem maior. Mostra-lhe um pouquinho da área de lazer. Só para dar um pitaco. E mostra a janela. Ela tem três folhas. Ela tem a persiana, ela tem mosquiteiro e ela tem o vidro. É uma janela prime mesmo. As casas mais sofisticadas utilizam ela. Corre para cá, que a gente vai lá para a área de lazer. Mas antes de ir para a área de lazer, para você não precisar voltar o vídeo, que eu tenho certeza que você vai querer rever essa sala, dá uma olhadinha. Como que essa sala é gostosa, galera? Imagine você fazendo uns quitutes aqui, o pessoal assistindo uma televisão, outros jogando um carteado, bebendo um vinho, alguma coisa do tipo. É uma casa para você se comunicar bem com seus familiares e convidados. Vou lá na área de lazer mostrar tudo para vocês. Galera, a área de lazer, todo mundo gosta. Ainda mais num sol desse, né? Você vê numa piscina limpinha, igual essa que está, dá até vontade de se jogar. Mas estamos trabalhando no Podemos. Terreno inteiro, ele facilita muito a vida do arquiteto. Você vê que tem muito espaço, uma área de lazer muito robusta. Você consegue fazer a festa do tamanho que precisar. Você tem uma parte aqui de jardinagem, muito bem feita, linda. Compõe muito bem com essa piscina toda branquinha da IG e essa pedra São Tomé em volta. A parte de sauna, está faltando só um blindex para integrar aqui na piscina. Parte do equipamento está todo pronto. Temos um banheiro externo para não precisar sujar sua casa. É um pecado sujar sua casa. Ela está linda, cheirando a novo. E a gente tem um super espaço gourmet. Super mesmo. Se você perceber, todo o ambiente está integrado. Então, aqui você tem parte coberta para botar mesas e cadeiras. Você tem uma cozinha externa, para não precisar sujar aquela. Tem fogão, tem forno, tem pia, tem geladeira e tudo mais. Você que gosta de assar uma pizza, tem forno de pizza. Então, é completa. Para a gente ainda melhorar o que já está bom, aqui nós temos uma baita suíte, um baita anexo. Para um filho, para um pai, para um hóspede. Qualquer pessoa que ficar aqui, ela vai estar muito bem acomodada. Parece até um quarto de hotel. Para a gente finalizar, vou entregar esse visual aqui para vocês. E agradeço imensamente a presença até o final. Obrigado!